O Zé, eu tô tentando entender por que que a gente não consegue amar sem sofrer, hein? Deve ser por culpa do amor que não se entrega pra valer. Ô Maria, traz o povo aí que vai começar o forró. Às vezes me pego chorando em silêncio, tentando entender por que que a gente não consegue amar sem sofrer. Deve ser por culpa do amor que não se entrega pra valer. Então pode ser seu coração que ainda tem medo de sofrer. Não vou me deixar levar por quem não gosta de mim. Nem que a nossa relação tenha que ter fim. Vou acostumar meu coração a nunca brincar de sofrer. Não vou mais me apaixonar por alguém que nunca se apaixonou como eu. Eu não testo por gostar de você. Quando eu penso em me entregar outra vez, reconheço que o culpado sou eu. Eu não testo por gostar de você. Que não presta também. Que não presta também. Às vezes me pego chorando em silêncio, tentando entender por que que a gente não consegue amar sem sofrer. Deve ser por culpa do amor que não se entrega pra valer. Então pode ser seu coração que ainda tem medo de sofrer. Não vou me deixar levar por quem não gosta de mim. Nem que a nossa relação tenha que ter fim. Vou acostumar meu coração a nunca brincar de sofrer. Não vou mais me apaixonar por alguém que nunca se apaixonou como eu. Eu não testo por gostar de você. Quando eu penso em me entregar outra vez, reconheço que o culpado sou eu. Eu não testo por gostar de você. Não vou mais me apaixonar por alguém que nunca se apaixonou como eu. Eu não presto por gostar de você. Quando eu penso em me entregar outra vez, reconheço que o culpado sou eu. Eu não presto por gostar de você. Que não presta também. Não presta também. Não presta também. Eu não presto por gostar daí. Eu não presto. Eu não presto. Eu não presto. Tchau, tchau.